Você compra uma caminhonete, um veículo, um carro, você leu o manual? Você já voleou o manual? Pelo menos? Este é o manual de 1C10 2017-18. Foi impresso em abril de 2016. Está aquilo aqui na minha mão. Uma caminhonete que faz revisão conosco, peguei emprestado para a gente fazer este vídeo aqui. E aqui eu separei para o nosso vídeo essas páginas relacionadas à manutenção no tocante ao tema do nosso canal. E mais, eu digo que este manual de 1C10 é o que eu mais discordei do que está determinado como manutenção. Você quer descobrir quais são as minhas discordâncias com este manual? Vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos falam... Tomaram um susto ali, ó. Aqui que vos falam, netão. Falamos direto da H-automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. E não só o BDA, mas um vídeo da série que os inscritos estão agarrados na orelha, entendendo o manual. E a S10 está toda à tona, né? Dois vídeos estrelando. Aquele vídeo passado da S10 Pitbull. Foi até 2011, né? E em 2012, em diante, transformou-se nessa nova categoria de caminhonetes elevadas, né? Todas as caminhonetes subiram o sarrafo de qualidade, todas. A Raluque subiu em 2005, viu, Dimas? E aí, a gente fez o vídeo dela. Agora estamos aqui com um manual de uma 2017. Esse modelo bem... já bem mais novo aí. E aqui nesse... eu estava lendo o manual, estudando ele, né? Para a gente fazer o vídeo. E, com certeza, esse é um dos manuais que eu mais tenho dificuldade de entender. Tem coisas aqui, na minha opinião, que são absurdas, dado ao que a gente conhece de manutenção de S10 aqui. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos agarrar na orelha desse manual. O que vocês querem entender é o manual? Certamente que sim. Muito bem, guerreiros. Todo manual, ele é esta bíblia, dessa forma. Aqui está o que a S10 tem, certo? Eu não sei se é só isso. Deixa eu ver essa nota fiscal de quem é. Não, não é nota do veículo. Não é nota do veículo. Aí temos aqui, ó, manual básico de segurança do trânsito. Condições do Chevrolet Road Service. S10, certo? E somente, somente. Beleza, guerreiros? Então, como a caminete foi comprada de segunda mão, eu não posso garantir que a literatura a bordo do S10 seja somente esses três manuais. Mas, para o nosso vídeo, o que interessa é este manual aqui, certo? Do proprietário. Find New Roads. Coloca a tradução aí. Você sabe que eu falo em inglês, mas eu vou deixar isso aí para vocês estudarem. A primeira página que eu separei para nós aqui, começar o vídeo, foi essa aqui, ó, do painel de instrumentos. Por quê, guerreiros? Porque eu entendo que vocês, sempre que tem algum problema na caminete, vai ceder alguma luz no painel, certo? Então, você vem aqui no painel de instrumentos, a visão geral do painel de instrumentos, e cada luz do painel tem um número, certo? Eu te aconselho a memorizar as mais importantes, que são, por exemplo, a da injeção eletrônica, a da embreagem, a do ABS, do controle de estabilidade. Aqui desse lado, temos a da vela aquecedora. Então, é só que a vela aquecedora apaga depois que está aquecida a vela. Por quê? Para que você não se assuste. E, claro, o manual tem que estar servido na caminete. Se aparecer alguma luz dessa estranha que você não conhece, ah, e claro, a número 1, como não podia deixar de ser, a do pressão do óleo do motor. Por exemplo, essa luz aqui, você conhecer, essa luz aqui, ó, você conheceria ela, essa 19? Então, é a luz de assistência de permanência em faixa. Aí, se acende a luz como essa, você pode ficar, se assustar. Aí, está aqui o painel e os números indicativos. Aí, você vai aqui na legenda, ó. Atrás, cada número daquele representa aqui uma luz. Como eu falei para vocês, ó, a 19 é a luz de advertência de desvio de faixa. Aí, se a caminete for equipada, você vai na página 78 e vê o que diz sobre essa luz. Página 78 está aqui, ó. Luz de advertência de desvio de faixa. Se equipada, essa luz localizada no centro do painel, o instrumento acende brevemente ao ligar o veículo. Se ela não acender, leva o veículo para manutenção. Essa luz é verde e o LDW estiver ligado e pronto para funcionar, beleza? Essa luz muda para amarelo e pisca para indicar que a marcação da pista foi ultrapassada sem a utilização da luz indicadora de direção. Consulte o aviso na página 256. E assim você vai nas páginas respectivas para você entender o manual, certo? Eu não vou falar as 20 e poucas luzes que tem, quase 30, porque senão o vídeo vai ficar de duas horas. Mas eu quero ensinar você, você olha aqui as luzes, vê o número, vê o que a luz significa e vai na página indicadora de explicação da luz em questão. Show de bola? Muito bem. Entendendo isso, a gente parte para a próxima. Aí aqui tem o manual, guerreiros. Tem os controles de volante, controle de gestão, tudo que você precisa. Mas isso você tem que ler o seu manual. Esses vídeos é para te ajudar a interpretar o manual de maneira correta. Não substitui a leitura do manual, beleza, guerreiros? Olha que interessante. Na camionete com câmbio automático. Se a bateria riar, como você faz para destravar a alavanca do câmbio? Está aqui no manual. Interrupção da fonte de energia. Caso haja uma interrupção no fornecimento de energia, a alavanca seletora não poderá ser movida da posição P. A chave de ignição não pode ser retirada da fechadura de ignição. Olha que interessante. Se a bateria riar, a chave não sai e não sai do P. Mas aí, olha só. Se a bateria estiver descarregada, dê a partida ao veículo usando cabos auxiliares. Consulte partida com cabos auxiliares na página 314. Ou seja, a famosa chupeta está aqui te ensinando a fazer na página 314. Se a bateria não for causa da falha, solte a alavanca seletora e remova a chave de ignição. Como você faz isso? Olha só. Liberando a alavanca seletora. Aplique o freio de mão sempre. E olha a travinha ali. Abra a tampa à direita da alavanca seletora. Olha aí. Aí você continua aqui na outra página. Insira uma chave de fenda no orifício até que a alavanca destrave. Mova a alavanca seletora da posição P para a posição N. Fecha a tampa. Beleza? Você coloca lá. Olha lá. Quando você... Você coloca a chave de fenda e vai movimentando. Quando você se destravou, você coloca no N e tira a tampa. Show de bola? Aqui tem uma breve explicação do câmbio manual. Como engatar a ré. Show de bola. E aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Olha isso aqui. Lohan, você está assistindo esses vídeos, né Lohan? Pelo amor de Deus. O sistema de tração. Tração nas quatro rodas. Deixa eu pegar a nossa indefectível caneta, né? Já virou tradição fazer o nosso manual com a caneta, não é isso? Então vamos lá. Olha aqui, guerreiros. Olha isso aqui. Nota. Primeiro vamos aqui, ó. Essa condição... Vamos lá, guerreiros. Olha aqui, ó. Essa condição é utilizada caso de tração adicionar nas quatro rodas. Para obter melhor desempenho da tração nas quatro rodas, familiarize-se com o seu funcionamento. Use a tração dianteira alta para a maior parte das condições de direção. Guerreiros, a tração 4x4 é para você usar até quando não precisa. Familiarize-se com ela para que no momento de necessidade você não fique na dúvida. Então como assim, irmãs, que não precisa? Quando eu estava na Toyota alguns clientes reclamavam que a alavanca da tração endurecia. Passamos isso para a fábrica e falou, não, tem que mandar o cliente ligar cada 15 dias para lubrificar o mecanismo de acionamento. É o que está falando ali. Não falou sobre lubrificação? Deixa eu mostrar para vocês quem chegou ali. Espera aí. Olha quem chegou ali. Vamos lá. Daqui a pouco... Vídeo de sabadão. Ontem vocês viram quem chegou nesse momento aqui. Beleza? Bom, como eu assisti de domingo de manhã ontem vocês viram porque eu interrompi para gravar. A Hilux Incrivelmente Cinza estava saindo. Então tinha que ver a participação dela semanal, não é isso? Vocês gostam da participação da Hilux Incrivelmente Cinza? Fala aí nos comentários aí. Aí o Cedrico vai falar assim Poxa, Neto. Até no vídeo de S10 você dá um jeito de pôr uma Hilux? Espera ele falar isso aí. Retomando o raciocínio, guerreiros. Então, você entrou no mundo 4x4 agora está vendo esse vídeo para isso? Use a tração. Use! Mas não usa no asfalto. Vou mostrar, calma. Eu sei que o Lohan o Lohan você sabe o Lohan, né? O Lohan e o Gerard vão ser contra mas pega a camionete vai para uma estrada de chão anda um pouco ali alguns quilômetros vai ver um rio uma chácara leva a família para passear sei lá vai dar um passeio numa beira do rio depois passa para almoçar vai numa peixaria dessas flutuantes e liga a tração só para funcionar lubrificar e para você se familiarizar com o sistema é o que diz o manual mas cola no Netão que eu já ensinei também aqui, hein? Mas vamos lá, guerreiros quando você familiariza com o sistema olha o que diz a nota interessante aqui, ó dirigir em pavimento limpo e seco usando a tração nas quatro rodas por um período extinguido poderá causar desgaste prematuro do trem de força quantas vezes já falei para vocês nesse canal não usar tração 4x4 em asfalto seco quantas vezes porque força usa em solo escorregadio ou molhado ou lama ou poeira ou pedra ou cascalho neve areia subida mas subida descorregadio não adianta você ligar em uma subida de asfalto seco meio dia o asfalto derretendo os pneus grudando ali com alta aderência no asfalto derretendo no meio dia você ligar a tração vai estragar não, mas o Lohan falou que é 80 km por hora a roda livre automática funciona beleza quando quebrar sua transferência liga pro Lohan e vocês dividem o conserto aí, beleza? muito bem, guerreiros seguindo o raciocínio mais uma nota aqui essa é direta pro Lohan nota se o veículo tiver tração nas quatro rodas e o pneu reserva de tamanho diferente estiver instalado não use a tração nas quatro rodas até que o pneu seja consertado ou substituído o veículo poderá ser danificado e o reparo não será coberto pela garantia nunca use tração nas quatro rodas quando um pneu reserva de tamanho diferente estiver instalado no veículo o interruptor de controle da alavanca da tração está localizado na área central do painel instrumentos ou na lateral da alavanca do freio de mão ou de estacionamento no console entre os bancos dianteiros aqui a foto do controle de tração vocês sabem muito bem que o Lohan falou que pode usar o pneu tranquilo que não dá nada gente o que tem de curioso falando bobagem na internet isso aí eu falo pra vocês eu tenho uma empresa há 20 anos eu tenho que falar pra vocês o correto certo tudo que eu falo aqui está na prática pneu carro 4x4 os pneus tem que ser idênticos marca modelo aplicação tamanho ponto final ah Neto o meu step é diferente tive que colocar beleza não liga 4x4 está ali não liga precisei ligar olha se você precisa ligar num escorregadio bem escorregadio uma lama e tal você liga por pouco tempo você não vai ficar tolado por causa disso mas saiba que corre o risco e o lombo é seu mas o ideal tem que ser os 4 pneus iguais beleza e claro daqui a pouco a gente vai ver certinho o entender o pneu e aquelas letras da velocidade sabe as letras que indicam a velocidade máxima do pneu tem nesse manual também daqui a pouco você confere então guerreiros está aqui pneu tem que ser igual usa tração periodicamente e aqui guerreiros olha que interessante olha o que eu achei interessante aqui ó neutro alterne a caixa de transferência do veículo para neutro somente ao rebocar o veículo olha que interessante na S10 ela indica você colocar até no neutro lá na transferência você sabe que toda caixa de transferência eu já falei né tem o o 2 o 4 o N4 e o neutro certo você coloca no neutro para rebocar que interessante aí você também desliga a tração mesmo coloca a alavanca do câmbio no neutro e também a alavanca da transferência ó a caixa de transferência no neutro então a dica do manual da S10 vai rebocar o veículo tanto o câmbio quanto a transferência no neutro beleza seguindo aqui o que eu separei para nós o que eu separei aqui para nós aqui guerreiros o óleo do motor cuidado óleo do motor em excesso deverá ser drenado ou retirado por sucção nunca misture os tipos de óleo diferentes principalmente a qualidade de viscosidade o uso de outro óleo diferente poderá causar danos ao motor e cancelar a garantia a troca de óleo e aí tem aqui a combustível de manutenção na página 327 mas vamos lá mais pra frente nota troque o óleo de acordo com o intervalo de tempo ou a quilometragem percorrida pois os óleos perdem suas propriedades de lubrificação não apenas devido ao funcionamento mas também ao envelhecimento essa parte do manual repetiu da Roylux da Roylux repetiu do manual da S10 até 2011 e o óleo lubrificante por mais que o Gerard e o Hipólito digam que não ele envelhece tá envelhece e o que que é o mais barato a gente fazer um motor ou trocar um motor como vocês estão vendo essas loucas trocando o motor ou fazer uma troca de óleo antecipada ou melhor pelo menos no que manda o manual certo gente então vamos continuar vamos continuar muito bem aí aqui faz aquela propaganda o jabazinho a CD é o peça genuína o Chevrolet aí verificação do nível do óleo já falei em outros manuais mas confere no seu aí certo aqui nós temos o que designação e designação dos pneus mas olha que interessante que eu achei ali ó nos meus arquivos olha isso uma foto daquelas fotos antigas ainda de a gente comprava no foto lembra que você comprava um filme mandava ver lá então ó essa foto aqui é de 2011 e olha o que tinha nessa foto aí Cedric um L200 Sport e um S10 olha que legal e um Corollinha aqui ó os elevadores eram diferentes a posição dele tá vendo eu falei olha que legal já que eu vim de S10 olha o S10 aí muito bem como eu falei pra vocês a designação dos pneus designa designa designações dos pneus por exemplo 245 70 16 111 S o que significa essa sopa de letrinhas né então 245 largura do pneu em milímetros 70 relação transversal altura versus largura do pneu porcentagem relação transversal é a lateral do pneu tá é a parte do ombro do pneu ali R tipo de banda radial RF tipo ram flat 16 de âmbito da roda em polegadas ó aqui é 16 polegadas e lá é milímetros índice de carga aí você tem que ir lá e conferir o seu índice de carga S letra do código de velocidade certo aí tá aqui ó essa letra S é do código de velocidade certo e quais são os códigos de velocidade tá aqui ó letra do código a letra Q você vai até 160 km por hora a letra S você vai até 180 km por hora letra T até 190 letra H até 210 letra V até 240 letra W até 270 beleza então tá aqui guerreiros essas letras na lateral você sempre se perguntou o que significa cada letra e qual velocidade tá aqui ó no manual S10 tá respondendo show de bola né guerreiros show de bola muito bem e aqui tem a verificação da pressão dos pneus o que precisa fazer tudo aí esses dados aqui guerreiros como eu falo pra vocês leia o seu manual certo estamos aqui para ajudar aí eu pulei aqui ó eu pulei uma página aqui ó tem essa aqui ó superaquecimento do motor olha só se o motor funcionar sem ligo de arrefecimento seu veículo poderá sofrer danos neste caso os reparos não são cobertos pela garantia por que que eu expliquei separei aquilo ali explicar pra vocês o seguinte guerreiros falta de óleo falta d'água não é garantia neto mas vazou porque um selo arrebentou é responsabilidade do dono do veículo não deixar faltar os fluidos vitais para o funcionamento do motor não adianta se você deixar faltar vou deixar estourar tudo furou você vai perder a garantia eu entro na justiça entre e fique 20 anos brigando com a corporação como a GM Motors sabe se você vai ganhar? não deixa faltar fluido de água fluido de radiador óleo do motor óleo de câmbio não importa tá com vazamento você é responsável em manter com a lubrificação e com os líquidos lá dentro ah neto tá vazando muito vai de 5, 5 km tem que parar pra abastecer mas faça então ou chama um guincho mas você não pode andar carro sem óleo ou com a luz do YesSans ou com barulho alguma coisa e estragar tudo e querer garantir que não tem o manual falou que não tem eu já falei isso em vídeo também não já? muito bem seguindo aqui e aí guerreiros ele tem umas dicas aqui se o seu veículo der superaquecimento se você notou a vida de superaquecimento e não houver sinal de vapor o problema também poderá ser não tão sério olha só que condições um motor S10 pode aquecer olha que condições o veículo é conduzido em uma subida acentuada em altas temperaturas ambientes ou seja você tá aqui no Mato Grosso pingo no meio dia 45 graus correndo vai aquecer o veículo é parado depois de alta velocidade também já falei pra vocês né? pra sair e pra descer na caminhonete você não desliga imediatamente deixa funcionando tanto antes de sair quanto ao parar o veículo deverá ser conduzido com o motor operando em marcha lenta por um longo tempo olha só se você andar num trânsito pesado que o motor não acelera também pode aquecer entendeu? e aí ele fala aqui as condições que você possa caso o aviso de superaquecimento permaneça aceso e ainda não deixa eu voltar lá caso o aviso de superaquecimento permaneça aceso e ainda não seja de vapor siga o procedimento abaixo durante aproximadamente um minuto aí o procedimento vai estar aqui desligue o ar-condicionado tente manter o motor de funcionamento urge uma marcha na qual o motor fica em baixa rotação e assim vai se persistir aí como tem bastante coisa que você checar que ele dá uma olhada no seu manual você chama o guicho beleza? show de bola? isso aqui é importantíssimo tá? repito se você deixar falta água e olha o seu motor você perde garantia na oficina na concessionária não interessa se você deixar faltar perde a garantia rodízio dos pneus ou rotação de cada pneu guerreiros o lombo é seu faça o rodízio da maneira que você já é melhor o desenho da a forma que a S10 manda fazer é assim ó os dois dianteiros passam só pra frente linha reta e os dois aliás os dois traseiros passam pra frente em linha reta e os dois dianteiros passam em X para a traseira certo? aí alguns me falam que o pneu ele acostuma o arame nessa posição quando você vira ele pra cá você os arames vão trabalhar de forma irregular e solta arame da parte interna dos pneus aí guerreiros vai da sua do jeito que você quiser fazer o rodízio certo? porque inclusive tem pneu que tem rotação né? então você não pode virar mas de qualquer maneira o que manda é assim cara, se você fizer o rodízio passar os pneus de frente pra trás já vai ser ok beleza? seguindo aqui no manual vamos ver aqui a RAM serviços e manutenção quais são as condições de uso severo? que a S10 preconiza nesse modelo aqui vamos lá quando a maioria dos percursos existe marcha lenta durante longo período quando a maioria dos percursos não excede 6 km percurso curto guerreiros o motor não aquece por isso aquece antes aí operação frequente estrada de terra e de areia o geral qual a condição que você fala aqui em Sinop? é uso frequente em estrada de terra e areia? hã? uso severo operação frequente com trailer puxando reboque usando táxi veículo permanece e tal superfícies irregulares e vai lá tá vendo guerreiros as condições de uso severo as condições de uso severo são praticamente deixa eu desligar isso aqui as condições de uso severo são praticamente são praticamente iguais em todos os modelos algum ou outro usa uma palavra diferente mas o conceito é igual estado empoeirada percursos muito curtos esse que você faz passeio de casa e trabalhar e volta só de tarde marcha lenta alta velocidade enfim portanto basicamente tudo é uso severo então você faça troca de acordo com o manual e daqui a pouco vão chegar lá e aí eu discordo frontalmente daqui a pouco vocês vão ver no que que eu discordo pra mim tem absurdo aqui tem absurdo aqui e a Chevrolet não tá conhecendo essas coisas mas vamos chegar lá aí guerreiros como sempre a manutenção preventiva do motor flex tá aqui certo e aí olha que interessante no motor flex eu separei isso aqui que eu achei muita quilometragem eu não acredito que a S10 vai tá tão superior assim ó velas no flex né substituir a cada 150 mil quilômetros é muito gente é muito não é 60 50 mil no máximo um jogo de vela fio de combustível a cada 10 mil quilômetros ou um ano certo e aqui a correia motriz olha só a correia de acessórios 240 mil gente não a correia motriz não aguenta tudo isso não aguenta não aguenta discordo frontalmente e aqui os motores diesel certo olha aí motor diesel transmissão certo o que que é pra verificar naqueles 10 mil quilômetros o fio de combustível deve ser trocado a cada 30 mil também não concordo guerreiros não concordo fio de combustível tem sido trocado com 10 mil já mostrei pra vocês aqui nesse canal quantos fios de combustível sujo vai estourar bomba e bico não siga ignore a troca do óleo é cada 10 mil certo olha aqui 10 mil um ano ou 10 mil quilômetros certo muito bem faz isso aqui cada 10 mil ou um ano não siga ignore ignora aqui quem lembra de um vídeo de um Zeba falando de corredentade S10 e eu mostrei que arrebenta antes do tempo quem lembra esse vídeo aqui aí eu falo você prefere o conselho do Zeba ou as orientações do Netão ou melhor você prefere os palpites do Zeba ou as orientações e conselhos do Netão muito bem olha ali agora a polêmica a grande polêmica desse manual correia dentada trocar com 240 mil não pode 150 mil 100 mil pra mim é o correto mas vamos lá correia sincronizadora a cada 240 mil interessante que conselhos severas a cada 100 mil e aquela caminheta se arrebentou com 90 não foi isso substituição do óleo do motor consulte o intervalo recomendado em fluido do bicicleta na página 33 já vamos lá já beleza aqui guerreiros olha o que a gente falou no vídeo passado o filtro de óleo você troca a cada troca do óleo do motor lembra que a gente falou que os manuais novos iam atualizar essa informação dito e feito olha lá foi atualizado agora o filtro de óleo do motor troca a cada troca beleza então guerreiros aquela informação você ignora também e o óleo da tampa que é uma vedação que tem lá também troca junto com o filtro do óleo do motor show de bola e aqui guerreiros o fluido de arrefecimento é pra trocar com 150 mil quilômetros ou 5 anos eu também falo que isso aqui é muita quilometragem muita quilometragem é 50 mil guerreiros toda essa parte de fluidos aí 50 mil tá de bom tamanho aí tem aqui algumas atividades embreagem o fluido de embreagem é pra trocar com 20 mil olha só guerreiros troca o fluido de embreagem com 20 mil ou 2 anos e da caixa de transferência você vai trocar com 80 mil quilômetros o óleo da caixa de transferência olha aí troca o óleo a cada 80 mil olha a outra polêmica aqui guerreiros eixo dianteiro eixo traseiro substitui lubrificante a cada 120 mil não guerreiros tá errado não não já mostrei eu não sei quantos tem shorts de S10 com água dentro vai trocar com 120 mil ô dona Chevrolet dá uma olhada aí manda um boletim para as oficinas falo pessoal para onde entra essa água não pode guerreiros não pode diferencial dianteiro de S10 tem que ser trocado no máximo a cada 20 mil quilômetros em período de chuva como agora de 10 a 10 mil tá errado tá errado não pode trocar com essa quilometragem aí a caixa de transferência também 80 mil quilômetros é muito e a corredentada 240 mil aí já é absurdo e o uso severo 100 mil o lombo é seu eu trocaria se fosse minha caminete de uso severo trocaria com 80 70 uso normal civil 100 mil quilômetros beleza aqui o fluido de freio também como o fluido de freio e o fluido de embreagem é a mesma componente ambos trocam com 20 mil ou dois anos certo e tá aqui guerreiros ó a parte de calibragem tudo como já foi mostrei anteriormente e aqui as atividades que tem que ser feita certo isso aqui é pro mecânico fazer mas você lê aí no seu manual pra você ver certinho você pode até fazer isso e aqui ó que interessante deixa eu mostrar pra vocês pra finalizarmos aqui ó os lubrificantes usados para finalizarmos olha aqui no motor diesel 2.8 você pode olha que discrepância guerreiros olha que discrepância cara um 530 ou um 1540 totalmente discrepante isso aqui cara é mais ou menos assim falar que é é é é é falar da curva reta ou que nem um amigo meu falou assim quando ele era criança Scania era sinônimo de carreta né aí um amigo nosso falou assim você viu o posto tal ele comprou 5 Scania da Volvo entenderam? e como Scania por exemplo Bombril não é sinônimo de lã de aço ou de palha de aço Danone não é sinônimo de Orgut Gillette não é sinônimo de lâmina de barbear e assim algumas marcas se transformaram esses nomes do produto na infância Scania pra nós era carreta e aí ele falou o posto tal o posto águia comprou 5 Scania da Volvo é o que está dizendo o manual aqui a S10 a Chevrolet comprou 5 Hilux da Chevrolet entendeu? não tem cabimento você usar um 530 Dexos 2 sintético e também um de 1540 isso eu não concordo também o correto é o Dexos 2 tá guerreiros a inspeção a cada 5 mil e as trocas olha aqui a cada 20 mil ou 12 meses ou 10 mil ou 6 meses gente troca olha a cada 10 mil do seu veículo troca quer usar até 20 se eu uso o lombo é seu cara e o API como ele é um olho inferior olha a troca aqui no máximo 10 ou 5 tá vendo? claro 5 mil você já entendeu que eu uso Severo olha só então guerreiros por que você vai botar essa mixaria aqui coloca esse óleo no seu veículo aqui 530 e troca com 10 e o motor 2.5 flex uso 520 aí tem um monte de de normas aqui né API SN e o SAC G5 e tal 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 consulta semanal e a troca a cada 10 mil ou 5 o flex tá no correto ou 10 ou 5 mil tá correto o flex aqui beleza muito bem guerreiros e na transição manual ó na manual olha que interessante na transição manual vai também o Dexon 6 eu tava até falando com o Jadilson Chaves essa semana e vai o Dexon 6 na transição manual entendeu? e você troca ó chegou um cliente aqui agora preciso falar com ele agora o cliente número 15 olha ele aí ó ó de Amarok agora mas ele ainda vai voltar retomando o raciocínio então guerreiros ali no óleo do câmbio manual vai também o óleo Dexon 6 que vai no câmbio automático também que coisa eu tava até falando que o Jadilson Chaves pelo Whatsapp e eu falei da Ranger ele perguntou sobre Ranger eu falei não é o 75 lábio 90 aí eu fui ver os manual é o Dexon 6 também é que o esse óleo Dexon 6 esse óleo hidráulico ele equivale a viscosidade dele mais ou menos é o óleo 80 entendeu? a óleo 80 então vai engrenagem que óleo de engrenagem a viscosidade média é 80 beleza? então ó na transição manual vai o óleo 80 certo? e aí olha que interessante aqui uso em estrada pra troca né 160 mil quilômetros e verifique se há vazamentos e tal manutenção e a cada 80 mil no uso severo beleza? agora mais uma polêmica mais uma polêmica transmissão automática Dexon 6 também e não requer troca isso mesmo não requer troca guerreiros já mostrei pra vocês aqui algumas S10 né claro o nosso carro-chefe como diz o Cedric Soares é Hilux é Hilux mas guerreiros vocês viram a sujeira que tá nos imãs e tudo olha as condições gente não pode não, 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 não eu discordo discordo frontalmente e eu sinto que é interessante você liga na Chevrolet e fala o manual manda trocar com 120 nem eles falam direito porque o manual diz pra não trocar e veja que a que a transmissão automática ó não requer troca não tem como o câmbio manual que fala aqui ó uso normal 160 uso severo 80 não fala isso só fala não tem troca então com certeza eu discordo mais uma discordância aqui frontal do manual na caixa de transferência também vai o Dexon 6 certo e a troca a cada 80 mil quilômetros beleza o lubrificante no eixo dianteiro guerreiros já falei pra vocês né olha ele aí eee cola no netão que é sucesso 75W90 no eixo traseiro 75W90 nesse modelo aqui na outra era 85 140 né fluido de freio DOT 4 e sistema de arrefecimento já falamos ele pede essa cor laranja certo olha só 50 de aditivo 50 de água ou você coloca logo um pronto a uso e resolve isso aí e aqui ó ele não fala nada de água desminalizada né bom talvez não aqui teria que ter né não pediu aqui mas enfim a troca a cada 150 mil ou 5 anos beleza guerreiros e por fim eu não separei mais nada deixa eu ver aqui 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 no na sobrecapa tem um quadro de informações gerais bem rapidinho pra te ajudar aí medida dos pneus certo as libras que você vai colocar ó nos pneus 35 35 também descodo fica muito duro com carga 44 e assim vai e aqui que a gente já falou das trocas certo e no fim aqui ó a quantidade de óleo no carro do motor 2.5 que é o flex 5 litros e o 2.8 5 litros e meio certo então a troca de óleo da S10 flex 5 litros da diesel 5 e meio show de bola guerreiros gostou mais desse vídeo aí S10 2017 motor o famoso como é o nome da fábrica esqueci agora que o nome da fábrica é metroid como é que é marine italia motore motore o motor da italiana motores agora a GM já tá fabricando né mas enfim é isso aí guerreiros esse foi o manual que eu mais discordei esse discordei muito tem muita coisa absurda ali que eu acho que a camionete não aguenta isso não correr dentada óleo de câmera automático não trocar esses altos com a metragem para óleo de transferência vocês já viram os óleos saindo aí eu tô mostrando na torrota na Mitsubishi é bem menos torrota é 40 mil enfim beleza gostou aí então guerreiros as próximas camionetes que apareceram sempre que o Leitão apareceu com a Maroc V6 hein o nosso cliente que apareceu agora aqui vou ver qual que é o próximo manual que eu consiga eu tinha esse aqui já pronto não hoje eu não tenho nenhum manual se eu conseguir uma nossa semana teremos vídeo domingo que vem se não tiver assim que eu arrumar o manual a gente faz um vídeo na sequência nos domingos show de bola mas cara você tem que se inscrever nesse canal e dá like nesse vídeo poxa vida gente like dá o like e compartilhe tira o clipzinho do vídeo manda nas suas redes sociais compartilha pelo menos 20 vezes whatsapp telegram instagram twitter facebook todas as suas redes sociais vai lá e manda um link de um vídeo nosso se inscreve aí pessoal olha que legal enfim show de bola então garra na orelha garra na orelha águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua camionete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui lhe abraço tchau 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 tchau